Música Então pessoal, nós gostamos tanto do voo goto-méu Tirolesa voo do Pontal Que nós estamos indo já pela segunda vez Verdade E o meu menino ainda ganhou um brinde, né? Ah, esquecendo o cinto, galerinha Ah, eu vou colocar no cinto Porque os nove quilômetros de estrada de chão aí que eu vou pegar Tá chegando na base, na base de lançamento Isso aí E aí nós ganhamos um brinde aqui aí do voo do Davi O Davi já voou uma vez, já desceu uma vez E agora esse é de brinde, né? Sim, positivo Eita Você merece Gostou, Davi? Ele não ia, não Nós não tínhamos dinheiro pra pagar Nossa, tranquilo Show de bola Agora ele vai E vamos lá Manda um like se você gostou do vídeo Viu? Venha fazer parte dessa aventura Conosco Ok? Música E bom voo, viu garotinha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.